Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Amoela. Galera, estou devendo esse vídeo para vocês já faz bastante tempo, tá? Sempre tem alguém que comente como fazer o rolinho para acabamento. Primeiro, o vídeo vai ser um vídeo bem dinâmico, rápido, tá? Vou estar utilizando aqui um ferrinho, né? Está dando aqui 13 centímetros, 13 milímetros e meio, mais ou menos aí 5 centímetros. Bem certinho, desempenado, tá bom? A gente vai colocar aqui na caneta, na caneta aqui do motor de chicote, prender bem. Com o durex, eu vou vir aqui no meio, vou dar aqui umas duas voltas bem apertadas e eu vou dar um alerta. Se você tentar fazer com a broquinha mais fina assim, gente, ó, não fica legal porque o durex vai ficar sambando. Vai perder a estabilidade do rolinho, tá? Tenta fazer com... Dessa grossura que eu fiz aqui para cima, entendeu? 3 milímetros e meio para cima. A lixa que eu utilizo, essa lixa aqui, ó, é a folha grande, tá? Eu cortei... Cortei na tesoura, ficou um pouco torto, mas está dando mais ou menos 6 centímetros, 7 centímetros. Estou utilizando a lixa 400. Agora aqui, ó, essa parte aqui, o começo de enrolar, eu faço ela com bastante cuidado. Não piso no motor, tá? Eu vou girando aqui até eu fazer aqui um canudinho bem certinho. Eu vou girando o motor aqui com o dedo, ó. Depois que deu, depois que girou, já está redondinho, aí eu posso pisar no motor devagar. Piso no motor devagar com o dedo aqui, ó, para dar uma guiada, né? Que isso aqui tem que ficar bem apertado. Vai ficar um canudinho assim bem certinho, tá? Para ter precisão na hora que a gente for lixar. Aí eu posso ajustar aqui. Aqui eu gosto de utilizar para fazer com peças pequenas, por exemplo, um tipo de anel assim, ó, que a gente pega para dar acabamento, entendeu? Que aí a gente consegue lixar por dentro, né? Eu vou prender aqui com o durex. Agora, para lixar outras peças maiores, eu costumo colocar duas lixas. Aí como que eu faço para colocar duas lixas? Eu vou estar colocando a outra aqui embaixo, ó, e vou fazer aqui bem apertadinho também, né? E vou enrolar. Vai ficar um caninho aqui bem certinho. Eu giro aqui um pouco para ele ir apertando. E agora com o durex, com o durex eu venho aqui e prendo lá embaixo. Essas pontas de durex é complicada, né? A gente quer fazer um vídeo rapidinho, aí rebenta. Mas é assim mesmo. Durex de boa qualidade, viu, gente? Ó, eu vou prender aqui embaixo. Aqui eu posso dar umas três voltas para ficar bem seguro. Aí eu tenho o rolinho praticamente pronto, né? Vou mostrar para vocês aqui na prática como que esse rolinho é bom para lixar. Isso aqui é uma peça reta, né? Vamos supor que você precisa dar um acabamento em uma área dessa. Com o rolinho, a gente consegue lixar legal. Mas o que acontece? Não pode deixar o rolinho parado. Se deixar o rolinho parado, ele vai dar umas ondas, entendeu? Então, trabalhando com um rolinho legal, você vai conseguir lixar. A peça vai ficar lixadinha. Depois você vem com a tala e acerta, né? Aqui, ó, para mim colocar o adesivo, a peça já está limpinha. Agora, por exemplo, aqui, uma aliança. Vou dar um acabamento na aliança. Por dentro. Fica um rolinho que dura bastante, tá, gente? Consegue fazer o acabamento por dentro, faz o espaço. Aí você pode estar fazendo três rolinhos diferentes. Um com a 800, outro com a 1200, né? Caso aconteça do rolinho começar a gastar, a ficar cego, né? Não é o caso aqui, ó. É só tirar uma volta, ó. Tirou uma volta. Lembrando, gente, que eu acho que eu já fiz um vídeo desse. Eu devo ter feito em formato de shots. Né? Eu tiro aqui e faço o lixamento normal de novo, ó. Ele volta a cortar bonito de novo. Aqui já está cortando. Mas eu acho que o vídeo que eu fiz não ficou tão completinho. Por fora. Ó. Apoia o dedão, né? A gente vai apoiar o dedão aqui, ó. Para poder estar fazendo o acabamento, ó. E sempre colocando o rolinho para andar na peça. Porque se ele ficar parado, vai fazer efeito na peça. Vai deixar algum morrinho, né? E para bônus, quem gosta de trabalhar com a peça certinha, né? Vocês reparem que na hora que eu cortei e estava um pouco torto, você pode vir aqui com a serrinha. Eu gosto de vir cá embaixo porque eu não utilizo muito essa parte aqui, não. A gente vai aparar o rolinho. Caso você precise entrar numa peça que vai precisar de uma ponta retinha, né? Aí você consegue ter o rolinho bem certinho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou voltando aqui com o canal Arte Moeda. Conto muito com o seu like. O comentário me ajuda demais. Se você poder compartilhar com o seu amigo aí que está aprendendo joalheria e tal, né? Compartilha, que ajuda demais o canal. Eu estou voltando com força aí com o Arte Moeda. Beleza? Agradeço a todos que deixam aquele comentário. Esse, quem comentou, acho que foi... Quem comentou esse foi o Emerson, tá? Um inscrito nosso do canal. Beleza? Então, deixe sua dúvida aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês. vocês? E aí